Nossa, eu nem acredito que a gente tá limpando a nossa ONG, gente. Ai, maravilha! Eu só tô preocupada com esse Chico Fuzil. E se ele não quiser que a gente fique aqui, hein? Ah, eu acho que ele não vai fazer isso não, Cleão. Poxa, a nossa ONG, ela vai fazer um bem pra comunidade deles. Se ele realmente quer o respeito dessas pessoas, ele vai ter que apoiar o nosso projeto. Olha, gente, a Leonor tá certa. A gente não precisa se preocupar, a comunidade tá do nosso lado. Mesmo porque se esse cara vier folgando, eu encho ele de choque. É isso aí, Pê. Ele é apenas mais um mutante perdido. Se for preciso, nós vamos lutar. O importante é a gente não desistir dos nossos sonhos. Ih, gostei de ver. O que é isso? O que foi, Felipe? Ah, não. Meu Deus, gente, que bicho feio é esse aí? Parece que estamos na Ilha do Terror de novo. Ela vai dar o bote. 41 graus. Menina, a febre alta, sim, é perigosa demais. Com 40 graus de febre, a pessoa entra em delírio e se subir. Causa danos irreversíveis ao cérebro. O pior é que ele pode morrer de convulsão. Gente, vamos pra um médico, rápido. Mas aqui na favela não tem nem posto de saúde. Quanto mais um médico? Que absurdo. Então quer dizer que se a pessoa fica doente ou passa mal aqui, tem que descer até o asfalto pra conseguir socorro? Infelizmente sim, Felipe. Isso é uma das coisas que a gente vai poder ajudar com a nossa ONG. Agora a gente tem que levar o Felipe lá pra baixo urgente. Vamos embora. Gente, o Felipe tá se mexendo. Peraí. Ele tá ficando vermelho. Galera, vamos levar pro hospital alguma clínica, qualquer lugar. Me ajuda aqui. O que é isso aqui? A ONG tá cosmeta, pessoal. Nossa, eu nunca vi isso antes. Será que ele vai morrer? Ai, Cleo, vira essa boca pra lá. Felipe, Felipe, acorda. Galera, tem um monte de aranha vindo ali. Meu Deus, isso aqui tá parecendo a ilha da doutora Júlia. De onde saíram essas aranhas? Elas tão vindo pra cá. Eu sei. Mas ninguém vai fazer mal a vocês. O Felipe tá falando. A gente tem que tirá-lo daqui. O que ele tá dizendo, Leonor? Felipe, fala aqui com a gente, Felipe. Ele deve tá delirando ainda, Cleo. Não, Pê. Eu não tô delirando, não. Eu tô conversando com as aranhas. Eu tô falando pra vocês. Ele tá viajando. Deve ser feito da febre álcool. Eu queria saber de onde vieram tantas aranhas. Gente, ele vai falar de novo. Ninguém vai machucar vocês. Não, eu não vou deixar ninguém matar vocês. Eu dou a minha palavra em nome de todos. Vão em paz. Gente, elas estão indo embora. Será possível? Felipe, Felipe, você tá mesmo conseguindo falar com as aranhas? Claro que não, Leonor. Eu já falei, ele tá delirando. Não, eu não tô delirando, não, Pê. Eu tô me sentindo bem. Como é que você tá bem? Você tá falando com as aranhas aí, Felipe? É, você tava com febrão de 41 graus. Eu não tô mais, olha. Gente, passou. Eu tô me sentindo meio esquisito. Eu tenho certeza que essa aranha era mutante. E ela me contaminou. Eu senti uma coisa esquisita. Eu tô conseguindo me comunicar com os insetos. Não, pera aí. Para, para. Para tudo. Você tá conseguindo se comunicar? Como? Eu não sei. Eu só sei que eu tô escutando o que elas estão dizendo. E elas escutaram o que eu disse. E essa gosma aí na sua mão, de onde veio? Essa gosma? Eu não sei.